Minha Viola Pequena flor em botão Viola, minha Viola Companheira da Soirão Viola, minha Viola Consola este pobre coração Viola feita de pinho Os seus carinhos posso sentir Só você mata a saudade De alguém que me partiu Viola, minha Viola Companheira da Soirão Caminhamos de braços dados Por esta estrada de chão Viola, minha Viola Companheira da Soirão Caminhamos de braços dados Por esta estrada de chão Palah instrumentos Caminhamos de braços